Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é dos beijinhos, a lista pequenininha, mas tô aqui com o maior carinho, amor, pra gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Pra gravar aqui quem tá com o nomezinho aqui na minha lista e pra quem também não deixou também, tá bom? Beijos pra todos, mas vamos lá primeiro os beijos que estão aqui na minha lista. Tenho dois beijinhos bem especiais também pra mandar, tá bom? Então, gente, bora lá. Primeiro beijinho é pra Mary, Mary Costa. A Mary Costa é de João Pessoa, Pernambuco. Oi, Mary, um beijo grande no seu coração. Deus abençoe você e toda a sua família, viu? Obrigada pelo seu carinho, é linda. Um beijo também pra Rosângela do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Rosângela é a nossa Rô, né? Que a gente chama ela de Rô. Rô, obrigada pelo seu carinho, viu? Obrigada pela sua presença, obrigada por estar junto comigo sempre, com o Alexandre, com o Eduardo, com nós todos, tá bom? Muito obrigada, minha linda, pelo seu carinho grande que você tem com a gente e a gente com você, tá bom? Então, que Deus abençoe você e toda a sua família, viu? Então, é pra beijinho agora. Dino... Diroá. Diroá. Eu acho que é assim que fala o seu nome, né? Diroá. Ela é do Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Diroá. Desculpa, minha flor, se eu não estiver falando o seu nome certinho, tá? Mas vai um beijo grande pra você, minha flor. Que Deus abençoe você e toda a sua família, viu? E um beijo grandão aí pra sua cidade aí, Rio Pardo, Rio Grande do Sul, tá bom? Ana Paula, um beijo grande pra você, Ana Paula. Então, gente, tem Ana Paula aqui, eu não lembro a cidade da Ana Paula, mas beijo pra todas as Ana Paula aí do meu canal, viu? Todas vocês se sintam beijadas e abraçadas por mim aqui, tá bom, minhas Ana Paula, minhas flor? Um beijo grande, gente, pra dona Orminda Moraes. Oi, dona Orminda. Um beijo enorme no seu coração, viu, minha flor? Que Deus abençoe muito a vida da senhora e de toda a sua família, tá? Beijo especial grandão pra senhora, viu? Deixa eu ver aqui. Monara. É a Monara, gente. É a Monara Felipe. São Bento, Paraíba. Oi, Monara. Tudo bem, minha flor? Beijo grande pra você e toda a sua família, viu? Beijo grande pra todos vocês aí de São Bento, Paraíba. Todos vocês aí da Paraíba, viu, minha linda? Beijo grande, Monara. Então, aqui eu tenho Ana Maria Rosa. Ana Maria, um beijo, minha flor, grande no seu coração, viu? Tem aqui, Craudinha. Craudinha, um beijo grande pra você, Craudinha. Luísa Vicente, um beijo enorme, minha flor no seu coração. Janete, Janete. Janete ou Janete? Janete. Beijo também, minha flor, grande no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Então, gente, eu falei que a listra hoje estava pequenininha e ela está pequenininha, né? Mas tá bom. Que ela cresça, né? E, gente, terminei aqui, então. E eu quero mandar um beijo especial. Tá atrasadinho esse beijinho, tá bom? Mas, mesmo assim, é bem especial pro filho da Valéria Desinderat, gente. Aquela fofura daquele menino. Ele fez aniversário, tá bom, meu lindo, meu amor? Beijo grande, meu anjo, no seu coração. Que Deus abençoe você com todas as bênçãos possíveis desse mundo, viu? Você é muito especial, tá? Não fica aí com Deus. Atrasadão, né? Mas tá valendo ainda, tá bom, meu lindo? Meu anjo, você é fofo demais, viu? Vi lá suas fotos no Instagram, na mamãe. E achei você uma fofura. Então, meu lindo, parabéns. Feliz aniversário pra você, tá bom? E, gente, o outro é um beijo, um abraço bem especial pro nosso amigo Eduardo, né, gente? Que chegou aí nos mil inscritos dele, conseguiu monetizar o canalzinho dele, né? Muito esforço, com muito trabalho, porque ele é guerreiro, né? Trabalhador. O garoto trabalhador é esse, hein, gente? O menino é guerreiro de verdade. Ele merece, né, gente? Ele merece tudo de bom, porque as pessoas, quando elas são trabalhadoras, que não ficam dentro de casa esperando nada vindo do céu, né? Corre atrás de verdade. Essa gente merece vencer na vida, ser feliz, não é verdade? E o Eduardo tá aí, ó, chegando aonde ele tá chegando. Só um minutinho, gente. Não era nada, não. É o pessoal passando aqui na rua. Então, gente, então, Eduardo, meu irmão, meu maninho, um beijo especial pra você. Um grande abraço pra você, viu, meu irmãozinho? A gente repara, não, que hoje eu tô meio esquisitinha mesmo. Mas ele faz parte, né? Então, Eduardo, que Deus abençoe você cada dia mais, viu? E você vai, vai em frente, vai em frente, vai em frente, que você vai vencer muito e muito mais ainda, tá bom? Beijo, Lu, beijo, Luciana, beijo, Maria Eduarda, beijo, minha família. Bom, gente, como acabou os beijinhos, né? Eu quero falar pra vocês, como eu disse no começo, que eu tinha uma coisa pra falar. A gente, eu ficamos, eu e o Alexandre ficamos um tempinho sem postar vídeo, sem aparecer nas redes, né? Mas foi através do problema que a gente teve aqui com a nossa internet, viu? Mas graças a Deus já conseguimos resolver tudo, né? Faz parte, né, gente? Sempre tem que ter uma coisinha na vida da gente e a gente não pode reclamar. A gente só tem que agradecer a Deus e nada de reclamação, não é verdade? Ficamos um tempinho afastado. Mas agora, graças a Deus, nós estamos vindo com força total, que Deus nos abençoe, né? E com a ajuda de vocês, a gente consegue chegar lá, né? Então é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Com o tempo que a gente ficou afastado, tanto eu como o Alexandre. Mas tudo tá resolvido graças a Deus, tá bom, gente? Tudo foi resolvido, a gente já tá com a internet de volta. Graças a Deus, de novo. Eu só tenho que agradecer, gente. Eu não reclamo de nada de ruim que acontece na nossa vida. Eu só agradeço. Tudo que acontece na minha vida é só gratidão a Deus. Porque a gente tem que passar e ninguém vai passar por nós, não é verdade? É uma coisa que Deus fez, né? Nossa é nossa e não é de ninguém. Então eu não reclamo, eu só agradeço, né? Seja pouco, seja muito, seja ruim, seja bom. Eu só tenho a agradecer a Deus e a Nossa Senhora, né? É isso aí, pessoal. Pra quem eu não mandei beijinho, todos se beijados e abraçados, tá bom? E eu espero que a minha lista cresça, gente. Tô aí esperando a minha lista crescer, hein? Que eu gosto de gravar esse vídeo, hein? Em breve eu volto com algumas receitinhas, tá bom? Vou aqui me organizar direitinho. Em breve eu vou voltando uns pouquinho com as minhas receitas, tá? Porque eu dei uma boa parada com as minhas receitas, né? Mas em breve eu volto com elas sim, tá bom? Se vocês tiverem algumas sugestões aí, eu aceito também. Pode mandar pra mim, tá? Gente, eu sei que vocês devem reparar, quando eu gravo vídeo aqui sentada, vocês ficam me vendo balançando, né? Eu fico pra lá e pra cá sim. Mas é através da minha coluna, gente. Felizmente. Como eu não consigo ficar muito tempo sentada, e nem pé nem nada, né? Aí eu, pra dar aliviadinha aqui na dor, eu fico fazendo isso aqui, tá bom? Não é que eu sou perturbadinha não, gente. É o jeito que eu arrumei, de eu conseguir ficar um pouquinho sentada pra estar conversando com vocês, tá? Então tem alguns vídeos aí que vocês devem ter reparado, né? Que eu fico aí balançando pra lá e pra cá. Igual que estivesse nanando, né? Um bebezinho. Mas não é não, gente. É minha coluna mesmo. Mas se Deus quiser também, daí a pouco isso vai... Só foi uma passagem na minha vida, né? Então, fiquem todos vocês com Deus. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ah, vão lá me fazer uma visita também, gente. No meu segundo canal, né? Eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição. E que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele adquire. Tchau! Beijinho no coração!